Salve, continuando de onde paramos, vamos ao tamanho 6, vamos ao tamanho 6, Alt Tab, vamos por tamanho 6, Ctrl S, Alt Tab, F5, bem maior, certo? Note que é bem parecido com o tamanho de fonte aqui de cima, mas a fonte do tamanho do H1 muda, mas nós não podemos mexer no tipo de fonte dela, por enquanto, tá ok? Então vamos ficar, vamos atender a tag fonte, tá? Então, fonte, tamanho, vamos usar um tamanho abaixo do 3, também dá, ó, vamos usar só fonte, size igual 2, end, fecha a fonte, barra a fonte, aqui, bom, como não tem um enter, vamos ficar duas linhas, um tamanho pequeno, outro tamanho grande, Ctrl S, Alt Tab, F5. Ok? Note que isso aqui está no tamanho menor do que essa aqui, certo? 1, um grau menor, tamanho 3, tamanho 2, tamanho 1 também fica? Fica assim, vamos lá, tamanho 1, ok? Estou olhando aqui o size, aqui para tamanho 1, Ctrl S, Alt Tab, F5, ó, o texto quase que desaparece, certo? Então, podemos ir do 1 ao qual? Ah, boa pergunta, qual é o máximo? Eu acho que é o 6, vamos de novo aqui, fonte, size igual a 6, já usamos, né? Já. Vamos por 7 aqui, então, ver se vai até o 7, fechando barra a fonte, se não fechar o barra a fonte, ele vai fazer todo o meu texto abaixo com a mesma fonte, vou deixar sem barra a fonte aqui, certo? Ctrl S, não fechei, erroneamente eu não fechei o fonte, F5, o 7 existe, tá? Então, a fonte vai até o 7, vamos ver se vai até o 8 também, vamos ver o 8, F5, não, 7 é o máximo, vamos tentar o 10, né? Por que não 10? Ctrl S, F5, então, quando colocamos um parâmetro superior ao limite do fonte, ele assume como sendo o máximo que é, que é, atenção, quem poderia me ajudar, 7 ou 6? Opa, agora não vale, né? É o 6, ou, desculpe, é o 7, o parâmetro máximo do fonte é o 7, e isso em size. Vamos ver depois como mudar esse parâmetro para PT, ou seja, ponto por polegada, que seria o ponto, não é ponto por polegada, tá? PT, ou seja, a gente vai descobrir depois quando for usar, tá? É lá no CSS, pode ser em pixel ou pode ser em PT. Então, nosso parâmetro máximo de size é o 7. Notaram também que como eu não fechei o fonte no momento certo, ele passou para a linha de baixo. Vamos voltar e corrigir isso. Então, na linha onde tem o 7, eu vou colocar aqui o barra a fonte. Barra a fonte. Crianças, como me permitiram fazer essa bagunça toda, eu quero exatamente como essa bagunça está, o trabalho de vocês. Me envie exatamente bagunçado assim, tá? É... Vocês podem fazer coisas a mais, tá? Ou, pode ser até diferente, mas que vocês que demonstrem que tenham aprendido a fazer o parâmetro fonte face e fonte size. Tá? E tem que ter o parâmetro fonte size 1 e fonte size 7. Tá ok? Que é o limite de cada... em cada extremidade do fonte. E, pelo menos, como é o nosso exemplo aqui, diz três fontes diferentes do face, né? Três formas de usar a fonte. Diferente. Voltando a alguma coisa... Ah, sim. Agora, vamos lá. Eu tenho que insistir em mais um tópico dessa aula, tá? Que é... Eu sei que pode até confundir vocês, porque eu estou falando do parâmetro do fonte, tá? Que tem dois parâmetros, né? A princípio, que é o size e o face. E também o fonte, o parâmetro do cabeçalho, do h1, né? Do h, que seria hn, que o n seria de 1 a 6. Tá? E o fonte seria de 1 a 7. Ok? Então, aqui tem o align, apenas o align, né? E aqui temos dois parâmetros a princípio. Ah, desculpe. Dois, não. Três, né? Color, face e size. Ok? Vocês podem usar os três parâmetros na mesma fonte, na mesma tag fonte. Pode, tá? Vocês podem até colorir alguma coisa. Vou fazer um exemplo aqui que vocês também vão ter que fazer. Que é assim, ó. Vou escrever aqui... HTML4. Então, eu vou escrever HTML4. Então, é HTML4. Ctrl-S. Vou executar. F5. Voltou tudo isso para o normal. E aqui está o HTML4, certo? Quero cores diferentes para ele. Fontes e cores diferentes para o HTML4. Então, eu vou fazer o seguinte. Não vou dar em... Em trabalho, porque... Vocês são adultos. Espero que tenham feito o trabalhinho de vocês. Então, eu vou fazer aqui... Vou mudar as cores deles. Então, eu vou dar um Enter aqui. Um Enter aqui. Aqui. E... Um Enter aqui. E um Enter aqui. O que vai acontecer quando o Sol vai executar? Ok. Por enquanto é isso. E até a próxima aula.